Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, não reparem a minha voz, eu até não apareci ontem, apenas postei vídeos no canal, porque a gente tá tentando se recuperar. Tô sem cinto de segurança, porque o carro tá parado, tá estacionado, deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de data especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Eu vou fazer um vídeo mais rapidinho, até porque minha voz ainda não tá das melhores e amanhã já tem partida contra o Botafogo e o Atlético se prepara pra esse jogo, viu? Mais um treinamento, na verdade praticamente um único. Essa atividade acontece daqui a pouquinho no CT do Caju e o técnico Paulo Turra vai preparar o time pro compromisso diante da equipe do Botafogo Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final da competição. Tendência, tá gente, que o Pedro Henrique não jogue, em razão dele ter sentido o músculo posterior da coxa direita. Vamos aguardar, né, resultado de exames agora à tarde, mas realmente, né, pelas informações que a gente tem, é tendência que ele fique de fora desta partida. E aí, ao natural, Zé Ivaldo, apesar de todo o embrólio jurídico, jurídico não, né, mas de renovação de contrato, deve ser um dos titulares nesse time do Furacão. Vamos ver se vai ter mais mudanças, se mantém Christian no meio, Pablo e Roque no ataque, enfim. Madson tá pedindo espaço na lateral direita também, tudo isso vai ser definido na atividade de hoje à tarde no CT do Caju. E o Paulo Turra vai ter esse treinamento pra preparar a equipe. Amanhã a bola rola, jogo de ida das oitavas da final e a gente vai acompanhar todos os detalhes desse compromisso. Passando rapidinho, só pra atualizar vocês mesmo, porque realmente a gente tá desde ontem, né, sem aparecer, mas é porque eu tô tentando recuperar o máximo possível a minha voz pra poder trabalhar com vocês quarta-feira no jogo. Valeu, gente, tô de Cateó hoje, olha esse moletom lindo aqui que eu tenho da Cateó, se essa lá, cateó.com, tem cupom Monique com 20% de desconto pra vocês. Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira por aqui também, assim como a Serra Vede Express, além também dos nossos queridos amigos da oficina do Impresso, nosso querido Marcão, já vai vir com o recadinho por aí pra vocês. Além da esfinge, consultoria, contabilidade online e frigorífico Bisinelli. Quer fazer aqueles rosquinhos de final de semana? Bora de frigorífico Bisinelli. Marcão, conta pra gente o que você tem aí.